Até que, enfim, então, rapaziada, chegou do torno essa roldana de nylon. Na verdade, não é nylon, ele falou pra mim que era acetal. É um material das qualidades do nylon, alguma coisa assim, né? Aço, tal. Alguma coisa assim. A gente mandou dois rolamentos para o torno e uma buchinha interna ali, ó. E fizemos, então, essa roldana, que vai ficar uma maravilha, rapaziada, para nós instalar ela aqui, ó, e poder fazer uma espécie de guia para a nossa corrente. Como ficou um correntão grande, ó, pode acontecer dela ter algumas vibrações com a pilotagem hard. Xixá, 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 a corrente vai fazer. E acabar caindo dessa peça aqui, ó. Como o sentido principal de rotação dela vai ser esse aqui, né? Quando a gente estiver indo para frente com o nosso hot oil. Então, ela poderia descarrilhar. Colocando essa peça aqui, ó, isto não vai acontecer, tá? Porque ela vai ficar guiando, vai regular certinho a nossa corrente. Isso, ela tem as abinhas laterais, né? Que não deixa ela ir para os lados. Então, nós temos que resolver isso hoje e também resolver um detalhe, galera. É assim, ó. Nós tínhamos confeccionado essas flanges aqui para comunicar a coroa com o nosso eixo do Mini Hot Hot. Só que, se liga, né? Eu estou rodando o eixo e não está mexendo as flanges. Porque é lisa uma peça sobre a outra. Então, nós temos que chavetar essa peça ali para que ela consiga dar uma tração danada contra o eixo. Se não, as 600 cilindradas do nosso motor da XT aqui, ó, não vão adiantar de nada. Porque ele vai patinar uma coisa sobre a outra e o Hot Hot não vai andar. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Porque quando isso estiver pronto, que é a contração, nós podemos ligar o motor e podemos dar a primeira volta, né, rapaz? Ó, rapaz. Aí sim, hein? Quando se começa um projeto, a gente já começa ansioso na primeira volta. Claro. Tudo, o projeto todo é pela primeira volta, né, cara? Então, tiramos a peça aqui. Nós vamos fazer umas duas furações e vamos aplicar umas pecinhas que vão funcionar como chaveta. Agora, nós temos que remover o nosso eixo de tração do nosso Mini Hot Hot. Vamos ver se ele passa por aqui, cara, sem tirar o tanque do combustível. Desmontar essa flange aqui. É porque o mancal passa, agora a flange não, né? É. Bem tranquilo. Em últimos casos, a gente tira o tanque, né, cara? Normal, é uma peça feita para desmontar. Mas, às vezes, é tão legal não passar tanto trabalho, hein? Agora, nós vamos montar essa peça que a gente fez, as furações, ó, aqui em cima do eixo. E nós vamos fazer o quê, rapaziada? Nós vamos passar a broca aqui, ó, nessa furação que a gente já fez, para que ela fure um pouquinho do eixo. Pouquinha coisa já basta. Porque nós vamos utilizar essas pecinhas aqui, ó. Há quem chame de mosquinha, sei lá como é que é o nome científico dessa parada aqui, ó. É como se fosse um parafuso sem cabeça ali, né? Isso, com uma cabeça Allen interna e uma pontinha, meio que com uns detalhes para fazer um travamento. Umas ronhuras. Isso. Ela vai lá dentro dessa furação que nós fizermos aqui, ó, através de nós fazer rosca, né? Ela vai entrar rosqueando ali. E essa pontinha vai lá chavetar lá no eixo. Daí vai formar realmente um serviço que uma chaveta faz. Ela vai grudar e a peça não vai mais conseguir girar. Porém, quando precisar desmontar, o cara desmonta. Tira, ela sai fora igual. Não, cara. Olha o nível de trabalho da pessoa. Já criou um cavalete. Ah, cara. É só fazer as coisas bem feitas, entendeu? Um grau. Vamos nivelar ela aqui para o eixo ficar certinho, rapazes, ó. Deu. Agora está bem no nível, cara. No nível perfeito. Temos uma bancada de trabalho que não é qualquer um que tem um eixo apoiado aqui na prensa e na furadeira. Cara, consegui ter as madeiras certas para tirar um nível. É, rapaz. Muita firmeza. Várias mãos para aguentar o tranco. Aí sim, hein? Aí sim, hein? A ferramenta que o Muriel gosta. Macho. Tu dormece com o palhaço hoje que está fazendo gracinha? Vamos que vamos, então. Cortando rosca 10 milímetros nessa furação que a gente fez com a broca 9. Atorando tudo, cara. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é o esquema, galera. A mosquinha, ó. A gente vai colocar ela aqui, certo? E vamos ir rosqueando ela. E vocês vão ver que ela vai aparecer ali, ó. Sim, sim. Já deu de velho? Já apareceu, né? Já, já. Vai formar uma chaveta na furaçãozinha que nós fizemos para o eixo. Fizemos as duas furações aqui, ó. Imagina aquele bagulho cravado ali no eixo ali. Imagina a força que não faz, cara. Como se fosse o dente de uma serpente, né? Cravou ali e já não solta mais. Só que de aço ainda, né? É isso aí. Como é que nós vamos fazer a montagem, ó? Vamos localizar aqui. Estou enxergando aqui por dentro o pontinho lá no eixo. Ó, a flange ainda está solta, né? Porém, agora já começou a firmar, ó. Apontou o bichinho ali, ó. Já firmou. Agora eu aperto ele legal. Monstrão, né, cara? Já aguenta um cavalo de força sobre o eixo. Bem mais que isso, né? Finalizando aqui a montagem da nossa flange no eixo. Agora já bem apertada. As duas mosquinhas. Vamos testar, ver se agora... Está girando tudo junto. Olha, agora gira a corrente. Disco de freio, roda, primeira transmissão. Gira tudo. Tudo certinho, né, cara? É, agora não dá mais aquele bug quando a galera olhar assim, ó. Nós empurrando o carrinho com a coroa parada e o carrinho andando, né, cara? Agora gira tudo. É, mas eu não quero mais estar empurrando o carrinho não, tá? Os próximos passos aí são ligar o motor e o motor que vai empurrar ele. Aqui estamos confeccionando um cavalete, cara. Um suporte alongado para prender a nossa roldana. Então, vou colocar uma porca ali dentro. Essa roela aqui, ó. Roldana que o torneiro fez para nós aí, ó. E um parafuso, rapazes. Agora vamos montá-la. Ó, filé. E dá até para nós botar uns pontos de solda nessa porca ali dentro ali, ó. Para ela não precisar mais sair dali. E daí fica fácil também de nós estar montando sempre, né, cara? Montando e desmontando. Isso é, para uma futura troca de roldana. Depois de um tempão, claro, que ela gastar. O cara tira ali, ó. Para a porca não cair fora. E também ali, ó. Usando esse cavalete alongado, ele dá a medida certinha. Para que a roldana possa ficar nivelada com a corrente. Vou ligar a solda aí e vamos pontear o bichinho aí, ó. Já segurou, rapaziada. Só dá mais um pontinho aqui assim, ó. Para ficar mais garantido. Dá uma traçãozinha lá no pneu. Topzera, cara. Agora é só entrar dentro e acelerar. Só tem que fazer a tua parte. A elétrica. Sobrou para mim. Falta também instalar esse filtro de ar personalizado da Race Chrome, rapaziada. Que é um filtro que vai fechar um estilo bem da hora aí, ó. Essa parte aí estava bom de nós deixar para o Daniel fazer, né, cara? Ah. Fazer a elétrica e fazer a instalação aqui do filtro de ar. Que vai ter que criar aqui, ó. Um dois em um, né? Dois carburadores para um filtro. Esse tubo aqui, nós já tínhamos achado aí na oficina. Que nós vamos ter que achar uma sucatinha nossa aí. Para que a gente consiga fazer a divisão, então, né? Dos dois caninhos para um do filtro. Curvado ainda, né? Ele vai ter que subir. Tem que ter um ângulo isso aí, ó. Com certeza. Os carburadores estão aí. O filtro está ali assim. Então, aqui tem que ficar uma parada da hora. Já que esse filtro é tão monstrão, né, galera? Veio também da Race Chrome. Esse outro mais pequeno aqui, que nós vamos utilizar num respiro. Que tem do motor da XT600. E é tudo para dar detalhezinho no nosso mini Hot Rod. Vai ficar cabuloso, de verdade, esse brinquedão aí, ó. Ó que monstro, galera. Tudo funcionando agora. Já as transmissões dele aqui. Se nós der partida no motor, já vai conseguir dar a primeira volta. Claro, não vai dar a primeira volta, né? Falta pedais. Nós chegou tudo para o Wi-Fi. Ou nós podia falar em outras coisas para já deixar ele rodando aí, ó. Para finalizar a parte do eixo, nós podíamos fazer a pinça do freio agora, né? Já deixar prontinho, né? Isso. Agora que a flanja aqui com o disco já está fixa, né? Certinha. Então, vamos dar ali. E vamos finalizar o trabalho do eixo. Vamos colocar agora essa pinça do freio aí, ó. Antes da gente prender a nossa pinça de freio, ressoldamos aqui todo o nosso cavalete. Aproveitamos também, já cortamos duas chapinhas de reforço, como se fosse duas mãos francesas. Que pode não parecer, família. Mas essa roldana aqui, ó. A corrente exerce bastante força em cima dela. Então, precisa ter uma parte bem reforçada, né? Pode soltar. Porque, querendo ou não, são 600 cilindradas de pura maldade, né, família? Ô, rapaz. Olha isso aqui. O cavalete ali é muito mais forte do que o eixo traseiro dela, cara. É para não quebrar, cara. É para levar porrete e não quebrar, maluco. Tá doido? Ela pode rodar sem roldana ali, que aquele cavalete não entorta. Rapaziada, lembrando vocês, ó. Reta final do nosso sorteio. Quadriciclo, mais 10 mil reais. É isso aí mesmo que vocês ouviram. Ganhou no primeiro prêmio. Quadrizão. 4x4, mais 10 mil reais na sua conta. E mais até 3 mil reais para ajudar vocês no frete. Então, dá-lhe 1,20 o bilhete. Esse sorteio é 5 prêmios. Primeiro prêmio, quadri mais 10 mil. Segundo prêmio, Kartcross 150. Terceiro prêmio, Minimoto 125. Quarto prêmio, nosso quadri, 110 cilindradas. E quinto prêmio, Pix de mil. Então, dá-lhe porque é reta final. Compra pelo link, participa. Bem em breve já vamos marcar o sorteio para vocês. E, ó, estou torcendo aí que esse prêmio aí vai sair espalhado. Para a parte de freio, vamos fazer a utilização deste Coringa. Seria a pinça de freio da Titan 2150, CBX 200. Diversas motos aí, né, cara? Fica muito mais fácil de nós construirmos. É uma pinça que também é mais ou menos bonitinha. A parte de suporte dela é extremamente simples. Fixação somente por esses dois parafusinhos bem próximos aqui, ó. E é legal que já vai ficar perto aqui, né? Extremamente pertinho para nós fazer uma chapinha, né? Isso, é. Construindo somente uma chapa aqui assim, ó. Uma cantoneira de uma aba um pouco mais larga. Já consegue tocar nesses dois parafusos. Tá pronto. O interessante é nós utilizar essa pinça da CG, que o próprio suportezinho dela já vem com rosca. Rosca 8. Bom para fixação. Dois parafusinhos simples. Nosso suporte ainda está bruto. Aqui a nossa chapa. Mas ela é uma chapa bem reforçada. Vamos medir aqui, ó. Vamos refilar aqui o excesso dessa nossa chapa. para poder finalizar o suporte dela. Chegou agora, então, o grande momento de a gente soldarmos o suporte da nossa pinça. Lembrando sempre que a gente tem que cuidar no alinhamento dela. Para ela não ficar pegando o disco na pinça. Para o nosso freio também não ficar atuando já com ela solta. Somente quando a gente pisar no freio. E nem comendo pastilha torto, né? Que isso é muito importante. Isso, tem que estar sempre no alinhamento certinho. Então, traça um laser visual aí. Aqui está engatilhado. Pode dar, Lê? Foi. Mais um pontinho. Está segurando já. Certinho? Ô, rapaz. Vira. Top, hein? Aqui ele confere básico, então. Ver se monta e desmonta. Que a gente sempre gosta de fazer. Para ter certeza, né, maluco? Não assusta. Está tranquilo, está tranquilo. Topzera, ó. Altos cavaletes. Super reforçado. E bem alinhado. Já dá de ver que ficou bem alinhado mesmo aí com o disco. Ficou bom, cara. Olha que flexível top que vai ter o nosso mini Hot Rod. Não é flexível, né? É um Aero Keep. Topzera aqui, ó. O Aero Keep, né? Para quem não sabe, ele é um flexível de freio. Todo com uma malha de inox, né, família? Mais rígido. Não tem aquela mangueirinha de borracha, né? Ele evita ficar, tipo, com o freio. Com a sensação de freio borracha. Que a galera fala que quando tu pisa no pedal. Tipo, o pedal é como se fosse uma mola, assim. Por quê? Porque o flexível incha. Esse flexível, ele é mais rígido. E ele joga toda a pressão do pedal que o cara tá apertando. Tudo aqui na pinça. Sem essa oscilação. Então fica bem legal, cara. E olha só, né? O tamanho vai dar exato para nós colocar aqui dentro, né? Ó, animal demais, cara. Cada item sendo instalado nesse carro. Eu fico mais animado. Com mais vontade de ver ele ligar aí. Acelerar. E cuspir aquela fumaceira da hora. Desses pneuzinhos aqui, ó. Da RX Tires. Pneu top demais, né, cara? Ainda bem que tu falou que era do pneu, né? Porque eu pensei, ah, sem fumaceira do motor. Pô, o motor mal vai ligar. Tu vai dizer que o motor tá ruim, cara. Não, não. Fumaça vai cuspir. É desses pneus aqui, ó. Ó, isso significa então que no próximo vídeo nós vamos ligar esse motor? Sim, sim. No próximo vídeo nós temos que ligar para realmente ver se não vai ser fumaça do motor, hein. Belezinha, né, cara? Olha só as correntes tudo trabalhando aí, ó. Ô, e suavezinha essa transmissão, né, cara? Então ali, família, ó. Já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeozão aqui, ó. XT600 roncando. Top! Top!